Essa aqui é uma foto icônica, né? Sim. Você e Sócrates de mão de água. Essa foto representa tudo, na realidade. A minha relação de amor com o Magrão, a nossa união mesmo como pessoa, como jogador, dois caras que se entrosaram muito bem dentro do campo e foram percebendo aos poucos que fora do campo tinham quase tudo em comum e se apaixonaram. Foi o título de 82, o primeiro título da democracia corintiana, então era um título que a gente não podia perder, senão a ditadura ia cair matando em cima da gente. Então essa foto aí simboliza tudo o que você pode imaginar. Começa com democracia, passa pra amizade, passa pra paixão, passa pra amor, passa pro entrosamento, sabe? É tudo. Pra mim essa foto representa a minha vida. E se você tiver uma camisa dessa sobrando, se puder me dar, eu agradeço porque eu acho que a camisa é linda. Eu tenho em casa uma histórica, que essa aí tá escrito, tem a propaganda em cima, né? Sim. Eu tenho uma que tá escrito dia 15 de vote. Eu joguei com ela, ele veio pra casa. E nós jogamos em 82, antes das eleições de 15 de novembro, pro governo de estado, que foi a primeira, né, depois do golpe militar, e eu tenho em casa guardado. Essa aí, preta e branca, só que em cima tá escrito dia 15 de vote. É o irmão que você não teve? Ou o irmão que você teve? Não. O magrão é, assim, o amor da minha vida. Sabe? Sim. Aquele, sabe, a cara metade, muita gente fala, alma gêmea, a cara metade, nem sempre é homem e mulher. Sim. Não tem essa necessidade do homem, com essa mentalidade machista, à procura de uma mulher que seja a sua cara metade ou a sua alma gêmea. As coisas acontecem naturalmente. A minha alma gêmea foi o magrão. É o amor da sua vida. É o amor da minha vida. E pronto, sabe? Não tenho mais o que dizer. Cada um interprete do jeito que quiser. São dois caras lá. Tanto que tudo combina, né? Ele era um oito, eu sou um nove. Ele era um cara de assistência e você era um cara de gol. Exatamente. Nós fizemos uma relação de uma troca justa entre um e o outro, que é muito difícil, né? Às vezes você tem uma troca com uma pessoa, às vezes você dá muito mais e a pessoa tem pouco pra te dar. Ou a pessoa dá muito pra você e você não consegue oferecer muita coisa pra ela. Ali não, foi uma troca justa, emocionante, porque ele pegava de mim toda a minha juventude, toda a minha rebeldia, todas as minhas ideias mais agressivas e ele passava pra mim um conhecimento. Uma serenidade. Uma serenidade, um conhecimento mais plano. Eu era bom, né? Tanto que os caras falavam assim na época, pô, o casão é o que toca fogo. Ele mesmo falava, ah, como que é a democracia corintiana é magrão? Pô, é assim, é assim, é assim. Mas quem toca fogo é o casão, quem movimenta é o casão. Porque chegava, eu era agressivo mesmo. E nós fizemos essa troca e é isso, cara. A questão é, eu escrevi um livro que define isso daí. Só que esse casamento é uma história de amor. É isso. Próxima foto, você com o Fernando Henrique Cardoso e Osmar Santos num comício da Direta Já. É, 84. Foi o dia que o magrão falou, se a emenda da Antidoliveira passar, eu não vou embora do nosso país. Que momento, né? Cara, esse aí foi um momento, eu nunca senti uma energia tão incrível como foi esse dia. Porque nós fomos de metrô, não dava pra ir de carro. O mundo tava indo pro Vale do Agabaú. Vale do Agabaú. O mundo tava indo pra lá. O mundo. Não dava pra ter, nós fomos de metrô. E o metrô lotado. E as pessoas vindo. Ó, casão. Ó, magrão. Pô, que legal. Ninguém falava de futebol. Eles olhavam pra nós. Eu era o casagrano do Corinthians, ele o magrão do Corinthians. Mas eles olhavam igual. Era uma questão igual. Era cidadão. Cidadão dentro do metrô indo pra um lugar. Beleza. Aquela turma que tava com a gente foi pra multidão e nós subimos pro palanque. Mas todo mundo com a mesma igualdade. Uma igualdade de ideias, uma igualdade de social, sabe? Todo mundo tava com o mesmo pensamento, indo pro mesmo lugar. Foi uma energia incrível. E lá de cima, eu olhava assim. Porra, era um oceano de gente, cara. Não dava pra ver o fim. Você tentava, não dava. Era impossível. Tinha mais de um milhão de pessoas lá. É impressionante ouvir isso de você. Porque, assim, você imagina pra um político que tá aí, que tivesse aí, ele podia falar assim, foi a sensação mais incrível que eu já ouvi na minha vida. Ouvir de você é mais surpreendente ainda, porque você é um cara que jogou em estádios lotados o mundo inteiro. Você jogou pra torcida do Flamengo, do Corinthians, e você fala assim, é a maior sensação que eu já senti na minha vida. Foi. Essa aqui, você tá sendo marcado por um dos maiores... Maldini, Paulo Maldini. Zagueiros barra laterais da história, né? Ele jogava de lateral nessa época. Nessa época. E aí, que tal enfrentar esse cara aí? Cara, eu joguei diversas vezes com o grande Milan, né? Eu joguei sete anos na Itália, foram sete anos enfrentando o Milan de Van Basten, Gullit, depois chegou Papin, e Raikard, e Antuelotti, Maldini, Baresi, enfim, um timaço, né? Mas tanto o Ascoli, como com o Torino, a gente batia de frente com eles. Era de igual pra igual. É, de igual pra igual. Principalmente em Ascoli, né? Nós ganhamos de 1x0 uma vez em Ascoli, eu fiz o gol, foi 1x0. Joguei pelo Torino. Não me lembro de ter perdido pro Milan jogando pelo Torino, por mais empates. Casão, infelizmente, a gente tá chegando no tempo, assim, e eu não li metade das fichas. Porque tinha tanta coisa pra falar com você, que eu acho que eu vou guardar pra uma próxima oportunidade, porque realmente é um papo muito bom, muito agradável. Mas aqui, neste programa, a gente sempre termina com uma pergunta que eu faço pra todos os entrevistados, que é pra você contar algo que você nunca contou antes. Então, me conta algo que você nunca contou antes. Vou contar duas coisinhas. Tá. Porque uma é inusitada e a outra é engraçada. Ótimo. Se eu quer que eu comece por qual? Começa pela inusitada. Inusitada. Beleza. 2013, Copa das Confederações. Tava numa festa na casa do Arnaldo Sousa Coelho, todo mundo lá e tal. Aí o Ronaldo, fenômeno... O que é isso, Arnaldo? Então, eu devia perguntar, porque o Ronaldo me chamou pra sair com a namorada dele, tava o Ivan Moré também. O Ronaldo... Fenômeno. Fenômeno. Onde nós vamos? Ele falou assim, porra, eu vou te levar numa casa de funk aqui no Rio de Janeiro, que vai ter o show de uma garota... Meu, tá bombando aqui no Brasil. Era a Anitta. Olha... A Anitta e as Poderosas. E eu fui nessa casa de funk e vi o show da Anitta. Começando. Por que que eu falo que é inusitado? Não pelo... Não tô desmerecendo a Anitta, não. Ela tem um talento gigantesco. Ela conquistou tudo trabalhando pra caramba. Porque eu sou do rock and roll, né? E ninguém pode imaginar que um dia eu tava numa casa de show, vendo um show de funk. E tava você, Ronaldo? A namorada do Ronaldo e o Ivan Moré. Ivan Moré. Você rebolou até o chão, casal? Não, eu fiquei... Você sabe que eu gosto de prestar atenção. Eu sou um cara muito observador. E eu fiquei impactado com o volume de gente que tava lá assistindo e o volume de gente que tava lá fora. O lugar tava lotado. Você lembra onde era? Era perto do Santos Dumont. Era uma casa de funk mesmo. Eu não lembro o nome. Mas você sabe o que é? Não sei qual é o lugar, mas ali é a região do Santos Dumont. Eu não sei. Então, aí eu fiquei olhando e falei, caraca, eu nunca tinha ouvido falar da Anitta. Porque eu sou de São Paulo, né? Ela tava começando. O funk era do Rio de Janeiro. E eu fui assistir o show da Anitta. Por isso que eu acho que é inusitado. Porque eu sou do rock'n'roll, sou do heavy metal, né, bicho? Eu tava dentro do show da Anitta. E tem outra, só pra completar. Eu gostei. Claro. Eu achei legal o show. Anitta demais. Eu achei legal. E principalmente naquela época, sabe? Pô, achei legal pra cacete. E a engraçada? A engraçada é o seguinte. Eu fui no... O meu dentista era na... Era na... Paz de Bagos, lá na Moca. E era assim. Você entrava. Tinha a porta de vidro. Então, aqui ficava aberto. Aqui fechado. E era uma escadaria. Ele era dentista do Corinthians. Aí eu subi. E eu tava... Eu tinha uma parada pra fazer depois. Eu ia encontrar meus amigos. A gente ia pra um bar e tal. Então, eu tava um pouco apressado. Aí... Acabou. Falei, beleza. Eu tô indo embora. Aí eu desci a escada correndo. Fui e atravessei a parte de vidro. Aqui tava aberto. E aqui tinha... Meu, atravessei. Na hora que eu saí correndo... Eu nem olhei pra frente. Na hora que eu meti o joelho pra frente... Quebrou aquela porta gigante de vidro. Só que ela picava, né? E você se cortou inteiro. Não. Não me cortei nada. Nada? Picou. Eu fiquei cheio de vidro. Dentro da camisa. Dentro da cueca. Meu, eu fiquei lotado de pedacinho de vidro. Ah, que sorte que você deu. Pô, é porque eram aqueles vidros que quebra, destrói, né? Não era aqueles que ficavam aquelas facas, né? Que caia aqueles pedaços assim. Cara, eu atropelei... A porta de vidro... Cara, mas era... Era tão simples. Eu desci um pouco mais focado, né? Mas isso te atrasou pro compromisso ou não? Não, não tava nem aí. Vidro? Vidro na calça? Visto na calça? Quem nunca foi pra uma balada com vidro na calça? É, lógico. Quem nunca atropelou uma porta de vidro? É isso. Qual?